Oi bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é quinta-feira e aí, olha quinta-feira de novo mãe, toda quinta a gente bate perna e daí a gente vai lá no centro de São Vicente, eu quero ir lá nas lojas 100, porque eu tô paquerando um guarda-roupa lá, gente a coisa mais linda do mundo pra colocar na casa nova e nada melhor, né, do que chamar minha mãe, que minha mãe adora bater perna então, vem com a gente nesse vlog oi das bonitas pera oi bonitas vai pra bater perna? vamos, vamos, vamos lá bom bonitas, primeiro eu vou passar lá no correio, que eu tenho que pegar uma encomenda, que apareceu pra mim uma cartinha, minha mãe está aqui, ó depois eu vou lá no boticário pegar brinde grátis gente, Natura Spa pegar o brinde da boticário e depois a gente vai lá na loja 100 a minha loja preferida é aqui que eu compro todos os enxovais do Mickey, toalhas, jogo de cama pano de prato olha o barracão aqui, gente aí, ó, capa de almofada 8,99 como sempre, ó, lotada existe hoje, vamos resistir aí eu vou no boticário que fica aqui, ó perto da cabulosa é, perto da lotérica o que é? 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 Tchau Chegamos aqui, ó, nas lojas 100 Olha só que loja da hora Eu vou mostrar pra vocês o guarda-roupa que eu tô paquerando, peraí Tô namorando ele já faz um mês Aí, ó, tem as gavetas Tem um espelho aqui, ó Que da hora, ó, pra tirar foto Olha dentro do espelho Tem várias divisórias Eu gostei porque ali tem bastante divisórias Aqui também abre, olha só Tudo Aqui, ó, as gavetas ali Aí as gavetinhas De correr É, de correr, ó, não é aquelas gavetas que Que emperra Ó, tem essa parte aqui também Olha só Bem dividido Lá em cima Tem essa que abre E essa aqui, ó Mesmo jeito da outra, né? É, ó, que da hora Lá em cima E aqui ainda, ó Então, olha, é bem dividido, gente Ali é o maleiro Aqui dá pra pôr as calças, a camisa Aqui dá pra pôr o filho Ai, na hora a gente vê o que enfia aí Sempre tem coisa pra pôr Então, ó, ele tá nesse preço Eu achei bom o preço dele também, ó Deixa eu dar o zoom R$1.848 Mas aí minha mãe tem o carnêzinho daqui Faz no carnê Olha como ele é bem dividido E aí, ó, ele é bem dividido, tá, gente? Ele é esse modelo, ó E aqui por dentro é assim também Da hora, né? Só que aí tu vai escolher claro, né? É, eu vou escolher essa cor daqui mesmo Clarinho Aí tem a cabeceira da cama Deixa eu mostrar E eu escolhi essa cabeceira aqui, ó Que eu achei bonita Eu vou dar a volta É da hora essa loja, gente Deixa eu tirar o zoom aqui Ah, vai ter que ir lá pelo fundo agora Aqui as camas Tem vários modelos de cabeceira Mas eu quero aquelas cabeceiras Tipo Capitone, gente Que é a colchoada É, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Não é propaganda, viu, gente? É É porque eu gosto de compartilhar com vocês, né? As bonitas adoram Ó, eu escolhi essa cabeceira aqui, ó E eu achei bom o preço dela R$298 Eu vim pelo site caríssima Olha só Só a cabeceira É, só a cabeceira A câmera eu já tenho Eu vou mostrar pra vocês A mesa, gente Que eu tô paquerando É muito linda a mesa Calma aí, calma aí Olha só, olha só Essa daqui, ó Que lindeza Deixa eu virar a câmera Top Tampo aqui, ó De vidro Beige Tem branco também Mas aí eu vou querer bege A cadeira, ó É bem pesada, ó Toda forrada Tá parecendo um veludinho É O tecido é muito bom também Senta aí, Pina O tecido suede Pra fazer o teste Calma aí, deixa eu ver a coisa bonita Ó E aí tá esse precinho aqui, ó A vista R$998 Eu achei o preço bom Gente, olha só Olha só Olha, olha Olha Quatro lugares Ó Muito bem Muito grande, né Então é ideal Mas tá muito grande Deixa eu tirar uma foto Pra pôr na capa Pera aí Bina, onde muda? Não é agora mesmo Não, mas eu vou tirar foto Pra pôr na capa Onde que muda aqui Pra tirar foto? Ó, tem esse modelo também, ó De cabeceira Tem esses, ó Vou fazer o vídeo Depois quando o guarda-roupa chegar Vou mostrar montando pra vocês Vou mostrar lá como ficou o ambiente E depois quando mudar Eu faço Arrumando o guarda-roupa Credo Olha o fogo da minha mulher Preguiça é essa? Minha mãe tá fazendo o teste O teste drive Na fotona Ai, guarda-roupa, né Que delícia Deita, Bina Deita a sua, hein Vamos pagar já Vamos fazer a compra Lindo esse Olha ali embaixo Gavetão Tinha um espelho Que lindo Olha que chique É veluco É veluco É veluco Nossa Vamos ver o preço dele R$2.498 R$2.500 Tá de R$2.000 Aqui, ó O painel Olha que bonitinho É, eu quero comprar A poltrona assim Pra colocar lá Lindo, né Mas só que eu fiz tampa, né É, eu queria uma rosinha Ou uma lilás Pra combinar com a papel de parede Floral assim, né É Com o tom da papel de parede Olha que lindo esse painel É É uma estante, né Olha aqui a cabela do papai Essa é mais chique Que a outra A outra eu não conseguia Olha aqui, ó A letra do México Vermelho Pra quem gosta Chique Olha só que chique Cooktop A gente já tem o cooktop Essa falta comprar o forno Gente, deve ser caríssimo R$1.658 Que milhão, menina R$1.658 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 Agora minha mãe vai passar aqui Na farmácia Pra ver quanto que ela tá pesando Porque ela comeu muito No aniversário da avó E tá com a consciência pesada 100kg Eu troquei de sandália com ela Porque tava machucando meu pé 200kg R$1.658 Cadê? Cadê? R$1.58 Não, vê que não tem R$1.58 R$1.59 R$1.58 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 R$1.59 Tá alçando aí Na arte essência Mãe, isso daqui é mó legal Depois dá pra comprar E tu pinga a essência aqui Coloca na tomada A casa fica sempre cheirosa Você coloca esse aí dentro? É, pinga as gotinhas É mó bom Vou comprar depois Uma cheira bom É vitrine na casa dela Ó, o Hospital São José A Bíblia Eu nasci aí Eu nasci aí No Hospital São José Eu nasci no São Lucas E Santos Daí, ó, esse daqui É o creme, ó Que eu peguei lá Na promoção É só se cadastrar no site Que ganha É... Ameixa negra É o estímulo e a atração É um arrepio que não passa É a pele cheia de vida Com gotas purificadas de quinoa Cheiro muito bom, gente Cheirinho docinho Eu gosto de creme Com cheirinho doce Depois tem que cadastrar O papo pegar o teu Ela tá desolada Porque ela não pegou o dela Não ganhei brinde Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bonitas e bonitos, voltei. E então, gente, olha só, meu guarda-roupa chegou e eu vou mostrar ele pra vocês detalhado. Então, vem comigo. O rapaz já montou, né, o guarda-roupa. Aí aqui atrás tem a cabeceira. Aí eu vou deixar ela assim por enquanto, porque ainda não montou a cama, né, gente, pra não pegar poeira. Daqui a pouco eu mostro ela pra vocês. Então, ó, ele tem essa parte. Aí aqui tem outra parte menor. E aqui, ó, tem um cachorro, um cachorro na minha casa. E aí tem essa parte aqui do espelho. Essa daqui e aqui. Agora eu vou abrir e vou pedir pra minha assessora gravar pra mim. Galo, galo. Bom, gente, então, ó, começando nessa parte aqui. Esse guarda-roupa, ele é um guarda-roupa absoluto. Eu vou deixar o nome dele aqui certinho, tá? Então, ó, tem aqui a parte de cima, que é o baleiro. Aí tem esse... Esse pau, ó, ó, como o nome disso, mãe? É, sei lá, pau. Isso daqui, gente, pra colocar os cabides. Comenta aí, bonita. É, como o nome disso daqui, eu não sei como é disso, não. Aí aqui, ó, essa parte também. Bina, deve ser suporte para roupas. É? Pode ser. É, não dá, gente, suporte para roupas. É. Aqui, ó, essa parte aqui. E aqui embaixo, né, para colocar sapatos. E eu gostei dessa cor, porque ele é bem clarinho, ó. O puxador dele, eu gosto assim, porque é parecido com o que eu tenho em casa também. É bem resistente. E aí, ó, essa cor é muito linda, né, gente? E aqui, ele tem essa parte mais escura, né, para dar um destaque. Que abre também. Olha só, então, tem várias divisórias para colocar as bocas. Roupas, é, produtos, o que quiser, né, gente? Produtos de beleza. Aí, ó, tem quatro gavetinhas também, ó. Eu achei linda essas gavetinhas para colocar roupa íntima, meias. Ó, a tua casa. Ó, o guarda-roupa da mãe. Que bonito. Que bonito, né? E aí, ó, quatro gavetinhas, né, que são todas iguais. Aí, aqui, ele tem essa parte com espelho. Eu achei lindo, né, porque eu sempre quis o guarda-roupa com o espelho. Tá sujinho, mas é bonito. É, gente, isso daqui é cola. Eu vou ter que passar alguma coisa para tirar. Ai, gente, ó. Ó, ele está cheio de cola. E aí, ó, abrindo aqui. Hum, deixa eu começar de cima. Ó, pode colocar bolsas, o que quiser, né, gente? Hum. Eu acho que essa parte aqui é mais específica para colocar os produtos de beleza, né, mãe? É. Deixa eu ver quantas partes tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. É, cinco. Deixa eu afastar. Cinco divisórias. Isso. E é bem fundo. Eu mostro aqui, mãe. Olha só como é fundo, ó. Tem bastante coisas. Então, eu vou aproveitar bastante ele, porque como a gente vai ter o camarim, então eu não vou colocar produto de beleza aqui. Então, eu vou... Depois de organização lugar da roupa. É, organização lugar da roupa. Aí, aqui, ó, tem outra parte também. Igual outra, né? É, porque aí é a parte do éter. É, já tá do éter. Essa aqui é do éter, tá? Do éter vai ser o quê? Vindo isso, os gavetinhos ali, só. É, daqui pra cá você do éter. Daqui pra cá você do éter. Ui, eu sou gata. E aí, ó, igual, né? Bem fundo também. Bem espaçoso. E a porta dele, eu gostei, ó, que ela é bem... Gente, é bem laqueado mesmo. Não é aqueles móveis aglomerados, sabe? Que dá pra ver, assim, a cola. Dá pra ver o risco, né, mãe? Vai, continua. Não sei o que você tá falando. É, eu risco. Tem os móveis que eu tenho. Eu tenho. Que dá pra ver que é colado aqui, colado aqui, colado aqui. Fica tudo feio. Tá. Então tá bom. Explico. Se elas entenderam, tá bom. É, aí aqui as gavetinhas também, vem esses negocinhos aqui que sobrou, ó, pra colocar. É, igual os parafusos, eu acho. É, quatro gavetinhas. Daí, essa aqui, né, tem essa parte, que é a parte do éter. Olha só. Bem espaçosa também. Ali em cima tem a parte de colocar roupa de cama. Aqui, ó, o suporte pra pendurar, né, as roupas nos cabides. Essa parte aqui, pra colocar calça, blusas e ainda tem espação aqui embaixo, gente. Tem gente que coloca a calça aqui, Bina, penduradinha. É. Aqui, ó, na parte de cima ele é um pouquinho mais escuro também, ó. E aí eu gostei muito desse guarda-roupa. Aí vocês ficam falando, ah, Sabrina, mas esse guarda-roupa era tão lindo, é, tão bom. Gente, realmente, ele é muito bom. Só que a gente não vai se desfazer dele. Ele vai ficar lá no outro quarto. Eu vou colocar roupas de cama nele. Eu vou colocar bastante roupa de cama, é, jogo de banheiro. Vou colocar todas as coisas, assim, que eu tenho na minha casa. Vou colocar também as roupas do serviço do éter, que ele usa um uniforme pesadão. Vou deixar tudo lá no outro guarda-roupa. E esse daqui, só pras nossas roupas mesmo. É. Aí, aqui... Aí, gente, ó, aqui é a cabeceira. É, ó, que bonito. É quem tá o nome, né? É a capitoneira. Tem o tamanho aqui, ok? É. Tem, não. Ele falou que é pra cama, box. É, a cama box. Não é a Queen, tá, gente? É a cama box comum. 1,38. Cama box. 1,38. Aí, dá certinho na nossa cama. E aí, eu vou deixar ela, assim, tudo bem plastificada, porque... Pra não pegar pão. É a cama de parede bem linda. Com a penteadeira e a cama aí. Aí, no Diário da Decoração, né, gente? Vocês vão acompanhar tudo. E então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E conforme, né, com acontecendo as coisas, tanto da obra, quanto da decoração, pode ter certeza, gente, que eu vou gravar pra vocês. Tá pra chegar também o meu criado mundo. Pra chegar, não. Já chegou. Tá lá na minha casa. A gente tem que trazer pra cá, pintar. E eu mostro pra vocês também. Ó o meu bonitinho aqui, ó. Não, eu tô bonita, bonitinha. Olá, tudo bem com vocês? Que boa noite. Então, beijar com a nossa brinda, fiquem com Deus e tchau. Tchau.